É, papai, março chegou, como é que vai ser? Creed, Shazam, John Wick, sei não. Fala, galera, beleza? Eu sou o Anderson Silva, esse aqui é a Notícia da Telona. Vamos lá, gente? Pois é, dia 24 tá estreando o quê? John Wick 4, pois bem, parceiro. John Wick 4 tá estreando em Terras Tupiriquins, estreia mundial. Nós vamos ver nosso querido Kienos Rive de volta. E é a respeito de John Wick que eu trago o vídeo de hoje. Falando a respeito de um dos personagens, sim, o personagem Kain. Não é Kain, não, é Kain. Interpretado pelo artista marcial de 59. Rapaz, é isso mesmo, 59 anos o cara já tem... Quase da minha vida. Não, que isso, não mais não. Pois é, o querido Don Yan, sim, o grande ator chinês, ator mestre das artes marciais que nos presenteou com o Yip Man, ele teve um B.O. durante as gravações de John Wick, que agora eu vou trazer pra você, nos mínimos detalhes, pra você entender o que que houve, tá certo? Gosta de John Wick? Tá na hype esperando? Então vem saber mais sobre esse personagem de Don Yan. Vem comigo. No caminho, eu explico. Fala, galera, beleza? Eu sou o Anderson Silva e esse aqui é o Notícia da Telona. Bora lá pra informação. Gente, Don Yan, pra quem não conhece, Don Yan, ele é extremamente... Pô, será que tem gente que não conhece Don Yan? Bom, pra quem não conhece Don Yan, ele é um artista marcial com mais de 40 anos, sim, de carreira cinematográfica. Começou como dublê, fez vários filmes dentro do cinema chinês, tá? E agora, ele já estourou, né, pra Hollywood, todo mundo já conhece, cara, Don Yan, né? Tu conhece, mesmo de graça que tu já viu Don Yan. Blade 2, tu não se lembra ele lá? Aquele... Blade 2, deu umas porradas bonitas nos montinhos. Pois é, Don Yan, ele sempre foi um artista que lutou fervorosamente contra o estereotipo chinês. É, pois é, né? Toda a gente via um filme chinês, o chinês era sempre daquele jeito, com aquele estereotipo. Ele sempre lutou contra isso. Dizem até os insiders, né, que o personagem dele, de Ho Gi-Wan, ele ali, ele já tava fazendo das dele. Por quê? Porque o papel do personagem, até então, era um papel mais chulo. Era aquele mestre meio arrogante, meio não sei o quê. E aí, se você reparar no filme, tem algumas tiradas, algumas piadas que são do personagem que foram feitas pelo próprio Don Yan durante a produção e ficaram no corte final do filme. Sabia disso? Sabia não, né? Pois é. Não dá se mole, não. Fica aqui no canal que você vai saber disso e de outros. Tá, Anderson, mas o que tem a ver Ho Gi-Wan com John Wick 4? Calma, meu jovem mancebo, minha jovem manceba. Vou explicar agora. Pois bem, quando o diretor Shad Stahowski chamou o Don Yan pra fazer o papel, ele apresentou o papel de um assassino da alta cúpula, amigo de longa data do nosso querido John Wick, chamado como Shang. Ah, porra. Aí o cara... Pô, meu parceiro. Segundo o próprio Don Yan. Pô, meu parceiro, fala sério, Shang? Pô, velhinho, de roupa, pijamão. Pô, que isso, parceiro? Isso é muito estereotipo, muito estereotipado pra um filme da hype do John Wick, que é tudo moderno, tudo hype. Tá errado. Aí o diretor, não, mas pô, assim vai ficar bom, tá escrito assim. Aí ele, ô, Stahowski, chega mais. Aí o Stahowski foi lá, né, falar com ele. Fala aí, Doni. Stahowski, é o seguinte, eu topo fazer o papel, mas primeiro a gente vai ter que mudar algumas coisas. O quê? Vamos lá. Primeiro, nada de nome Shang, Xin, Shang, nada desses nomes aí, pelo amor de Deus. Vamos acabar com o estereotipo. Tá certo. Tá certo, Doni. Qual vai ser o nome que você quer? E aí o Donihan falou, o nome do meu assassino é Kane. Não é Kane, não, tá? É Kane. Isso. O nome do assassino é Kane. Tá, tá bom. Vamos lá. Outra coisa, o assassino é cego. Tá, tá bom. Assassino cego, tá certo. E outra coisa, estiloso. Estiloso mesmo. Black Time, o cara é estiloso. Aí o Chad Stahowski, fã de longa data do Donihan. Aí o Donihan sabendo, né? Quem quer rir, tem que fazer rir, meu parceiro. Aí o Chad Stahowski, pôs sua cabeça. Aí foi lá no roteirista, parceiro, seguinte, a gente precisa alterar umas coisas lá. Não, o roteiro já tá fechado, parceiro. Vamos alterar umas coisas aí, porque, meu irmão, eu vou perder o melhor ator de ação do filme. Não desmerecendo o Keanu Reeves, nem os outros que estão lá. Mas eu sou fã do Donihan, desde a época do Ip Man. É, rapaz, desde a época do Ip Man. Então, parceiro, o que era aquilo, irmão? Pô, pois é. E ele, claro, né? Como fã, ele quis trazer, claro, o ídolo dele pra dentro do projeto e aceitou. Você sabia disso? Fala sério. Você sabia que o Donihan foi lá e alterou tudo que tava no roteiro do personagem dele? Nome, roupa, estilo. Você sabia disso? Sabia não. Pois é. Pra você continuar bem informado, vamos fazer o seguinte. Inscreva-se no canal, gente. A sua inscrição, ela é fundamental. Somos mais de 3K. E isso, graças a você que tá aí do outro lado e tá dando essa moral. Continua dando essa moral. Deixa seu like. Ativa o sino das notificações, porque com o sino, ele é ativo. Né, YouTube? Com o sino ativo, o meu amigo YouTube, ele vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo novo. E aí você vai poder vir aqui, junto com esse bando de louco que não são poucos e contam com você, e assistir um novo vídeo do canal. Tá certo? Inscreva-se no canal, sino da notificação, like ou dislike, mas vem fazer parte. Vem comigo. No caminho, eu explico.